Doar sangue é um ato solidário que pode salvar muitas vidas. Simón é venezuelano e fez questão de se regularizar no Brasil para ajudar o Banco de Sangue de Roraima. Várias vezes já doei, por muitos anos, mais de 20 anos doando sangue. Mas no Brasil é a primeira vez. Tem pessoas que precisam, tem muito doente também, porque tem muito acidente aqui no Brasil. E a gente tem que colaborar também com os outros. Já a Andréia venceu o medo para colaborar com o Hemocentro. A vontade de ajudar o próximo foi o que falou mais alto. Desde dezembro do ano passado, o Hemocentro Roraima tem intensificado as ações para manter o estoque e tem convocado os doadores que já tem cadastro, mas como a demanda é alta, é preciso novos doadores. Nós terminamos a semana passada com uma bolsa do sangue O negativo no nosso estoque. Isso é muito preocupante. Porque a nossa meta é termos pelo menos 20 bolsas de sete pais sanguíneos em estoque. Para o caso necessite, emergências e tudo mais. E aí nós mobilizamos a comunidade através das chamadas pela mídia, convocando nossos doadores. E o pessoal está correspondendo a esse chamado. No primeiro dia da campanha, que foi sexta-feira, nós tivemos 95 bolsas coletadas. E isso foi muito bom, porque a gente já vinha num período muito longo, coletando 20, 30 bolsas por dia. E isso impactou negativamente o estoque, por isso que baixou muito. Para ser doador de sangue, é necessário ser maior de 18 anos, estar com boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. Nós temos notado que muita gente que nunca doou está vindo agora. E isso é bom, porque vai somando ao nosso banco de dados, no banco de doadores, né? E queremos que essas pessoas se tornem fidelizadas. Os homens podem doar quatro vezes por ano, um intervalo mínimo ali de dois meses. E as mulheres podem doar três vezes por ano, um intervalo de 30 e de 90 dias. Depois de vencer o medo e ajudar a salvar vidas, Andréia deixa um recado. De antemão, quero convidar as pessoas, a população do estado, que quiser para vir doar aqui no Hemocentro, que é tudo super fácil.